É um mundo de oportunidades. Nessa vida, eu mereço mais. Eu quero fazer arte. E eu quero causar problemas. Se tem um instinto, assassino é a pergunta de ouro. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu sou mulher. Me ouça rugir. Tá, devemos pôr uma música bem animada. Alivie o clima. Tchau, tchau.